Quero ver a galera do baile jogando a mãozinha pro alto A rodada é por minha conta Eu vou pagar o uísque, eu vou pagar o motel Mas tá ligado, eu tô muito chapado É o bonde dos cachaceiro Eu já tô legal É o bonde dos cachaceiro Eu já tô legal É o bonde dos cachaceiro Eu já tô legal É o bonde dos cachaceiro Eu já tô legal Rapaziada, vem com o MC Willi assim, ó Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tô doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão Cadê o grito das virgens? Vou beber, vou zoar Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado Tenho mulher solteira aí Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Rapaziada, vem com o MC Willian assim ó É o bonde dos cachaceiros Eu já tô legal É o bonde dos cachaceiros Eu já tô legal É o bonde dos cachaceiros Eu já tô legal É o bonde dos cachaceiros Eu já tô legal Cadê o grito das virgens? Música Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado Música Eu tô chapado, eu tô chapado O uísque Red Bull tá me deixando alucinado